chegamos chegamos na barragem de morri pena que tá vazia bem baixa mas essa é a famosa barragem de morri cheio de turista aí olha só muito bacana hein a gente vai andar agora vamos pegar uma um glacial lá em cima tem sol mas tá bem e tá bem bem fresquinho muito legal e vamos lá para cima agora Beleza galera olha que delícia né vocês viram tá bonita a barragem aí é como eu falei no vídeo anterior aí a barragem a barragem de morri no cantão do Valé onde você sobe ali pela cidade de Grimé de Sierre etc e vem chegando aí em cima aí bom galera vocês viram aí ela essa época ela fica dessa profundidade vazia aqui agora a gente tá seguindo lá na frente lá para ir lá no glacial lá naquela pontinha glacial para quem não sabe é uma montanha de gelo é um gelo eterno e para quem é novo no canal que não sabe aí quem tá falando sobre o que que é o meu nome é Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e faço vídeo mostrando um pouco da Suíça para o mundo todo explorando lugares turístico e contando um pouco o que eu sei o que eu não sei inventando um pouco para vocês aí que acompanha o canal Diário de Borda um Caminhoneiro é com muito prazer muita felicidade que eu faço esses vídeo é um hobby meu eu gosto disso é me divirto fazendo isso e me orgulho disso e para mim é é muito legal porque uma pessoa que saiu do nada não tinha nada e hoje também não continua não tem nada porra nenhuma mas tá aí tá mostrando essas coisas para vocês bonitas essas paisais pelo menos mostramos a gente anda aí nesses lugar bonito aí e é o seguinte um um lugar desse é é fenomenal para quem era caminhoneiro lá no Brasil e e vivia é sambando na estrada aí hoje tá aí ó tranquilo é consciente orientado aí olhando essas paisagens bonita aqui cai muito pedregulho aí ó lá de cima da montanha viu e aqui é um lugar que o pessoal vem e passa dias fazem camping vocês vão ver ali na frente os campings ali das pessoas tem centenas de lugares para fazer caminhada você pode fazer uma ponteira pode pescar nesse lago você paga uma taxa você pode pescar tem peixes grande aí tem truta tem é é muito legal quando ela tá cheia e já tem vídeos aí é anterior eu vou postar postar para vocês aí nas telinhas finais dos lugares que eu vim aqui já uma vez quando ela tava cheia bem bonito lugar é é uma coisa que muito muito gostoso de ficar aqui nesse lugar porque ele é fresquinho porque é alto né tá dois mil quinhentos e poucos metros acima do nível do mar tem essa geleira é se glacial no final dela em baixo onde o gelo derrete forma esse lado e vai correndo e tem se você tiver perna boa para ir andar lá nessas montanhas aí cara você vai ver coisa que parece que você tá subir no céu tem gente que pega aí ó sobe na ponta dessas montanhas nessa época né evidentemente que no inverno é muito mais complicado requer um profissionalismo muito maior então equipamentos evidente mas nessa época de inverno esse tiver um bom uma boa bota um bom coturno que nem diz meu amigo Mário Pérez um bom coturno aí hoje você pode explorar essas montanhas aí tá bom galera quero agradecer todo o pessoal que tá participando tá comunicando tá curtindo os vídeos essas paisagens e dando like e e comentando o vídeo é os vídeos são de interesse de conhecimento de turismo essas coisas aí a sei lá gente então eu só simplesmente pega e faço o vídeo e faço vídeo e vou pondo aí na no 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 YouTube aí pessoal ver aí e mostrar o que eu gostaria que os outros visse é só isso não tem nada de segredo não tem isso não tem aquilo perdoa gente ainda tô gripado a lembrando que eu tô fazendo uma gravação pós o vídeo tá tá aí essa gravação ela tá sendo depois que foi gravado o vídeo e eu tô com muita gripe tô respirando ó tá escutando esse barulhinho o inalador aqui a ave maria tá feia coisa mas vai melhorar vai melhorar não tá vendo tem frebo não tem nada só tá uma uma coriza e essa tossezinha de vez em quando galera muito obrigado dá like no vídeo curta comenta faça pergunta e mostra para os outros é conhecimento nunca é demais eu sempre falo em todos os vídeos conhecimento nunca é demais e vamos curtir aí vão curtindo aí os vídeos vou mostrar depois vai ter a saída aqui que é a volta a volta vai ser bonita não perca viu tá aí em cima nos vídeos aí ó vídeo 1 2 3 esse aqui eu acho que é o 7 se não me engano e vai ter uma playlist que tá escrito lauter bruni e morri você procura ali que você vai ver toda a série dessa viagem aí olha os carros de camping aí vai no final da tela você vai conseguir focalizar visualizar aí os vídeos da série beleza curta um pouquinho então é vou dar uma estabilizada aí pelo editor do vídeo do youtube não fica muito bom mas pelo menos ele não fica muito tremido espero o like de vocês e felicidades aí pra vocês tudo de bom muito obrigado um abraço qualquer hora vou fazer um vídeo aí aqui mostrando para vocês é fazendo é dando salve galera que curte aí o canal tá bom um abraço fui e lá que morri no cantão do valet vão com muita gente aqui ó só vem apreciar com uma geleira interna glacial para vocês verem que ela é tudo gelo e ela tá derretendo a barragem tá bem baixinha legal hein é muito top aqui viu é muito top aqui viu e olha a água lá deve tá geladinha né o pessoal sobe lancinho faz aquele aquela aquelas escadaria lá tudo legal hein é muito top aqui no glacial legal hein e aí 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 vamos dar uma panorâmica aqui para vocês, gira e terra, mas do outro lado da montanha fica a Itália que bonito essas florzinhas aqui, muito top hein olha só como é lindo, muito legal hein top das galáxias um glacial verdadeiro, gelo eterno olha só olha aqui né galera lindo 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 cheio de turista aí magnífica né é 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